Fala galera! Tranquilo! Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14, já ia falar rumo estrelado, sempre confundo as coisas, não sei porquê, mas vamos lá, hoje estamos trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês, de modo carreira no FIFA 14 de PS2, beleza? Como vocês viram lá, eu já teria, eu jogamos três parceiras da pré-temporada, ainda falta mais uma, e logo após a Luz Angel de Galax, vamos começar o Brasileirão já, jogo contra o Criciúma, tem jogo contra o Vitória, Goiás, Náutico também, ih, ih, o Náutico esse bicho chato né velho, queria saber quando vai começar a Libertadores velho, nossa só em Agosto? Vai demorar pra pega mano, vai ser contra quem? Toluca? Minha nossa, ah beleza cara, e começa a 2 oitava de final já né, entendi, eu tô ligado que é jogo de ida e volta, com muita gente ali, a primeira mão, segunda mão ali no canto inferior esquerdo né, e são quantos times cara, pra se classificar? São quatro mesmo né, ah, foram, deixa eu ver, foram quatro times brasileiros, dois times argentinos só, acho que foram dois times argentinos né, tô vendo aqui o Boca e o River, Tijuana e, deixa eu ver, Toluca né, esse time mexicano, loucura? Mano, foram cinco times brasileiros cara, ó, Santos, Flamengo, Náutico, ah, meu Deus, Náutico não cara, ainda tem risco de pegar o Náutico na final ainda hein cara, imagina que louco, Flamengo e Náutico na final, ó, Libertadores cara, meu maior rival mano, Eu achei que possui o mesmo formato né, Libertadores mesmo, só que não tem não, são quatro fases pra jogar né, caso eu passe, mano, vai ser muito louco essa Libertadora velho, vai ser muito louco mano, Então vamo lá então, jogo contra o Los Angeles Galax, última partida pela pré-temporada, ainda tô de olho no Musa, no Everton Ribeiro né, que vocês tanto pedem, os jogadores que mais tô querendo comprar é, são eles, são eles dois mesmo, Ainda tem o Saja Roberto também, talvez eu traga, caso o Everton Ribeiro não venha né, Juninho é o jogador de tic-tac deles né, nem sei que Juninho é esse, Penambucano não é porque, e tá no Vasco aí né, a não ser que ele tenha sido contratado pelo Los Angeles, mas vamo lá. Olá, hoje temos um jogo amigável, mas, pode tornar-se num caso sério da vida, é porque, são duas boas equipas que vão estar frente a frente. Vamo lá então filhão, vamo lá, jogo contra o Los Angeles Galax, espero que não seja difícil igual, contra o Sol Raptor né velho, vamo lá. Boa, boa goleiro, isso, boa, grande, 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 pra fazer moleque, atrave velho, não, noooosssss. Gabriel, ah, boa jogada, boa, boa, curti mano, vamo lá, vamo lá velho. Boa, boa, grande jogada hein, grande jogada hein, Gabriel, pegou o bate de novo, boa, a goleira deu mole hein, haha, e tá lá mano, Gabriel de novo, Mas podemos deixar de falar, do Kinniburg também, grande passo para o Gabriel, e tá lá, contra-ataque, 1 a 0 em cima do Los Angeles Galax, mano. Olha só, cara, tira de cabeça mano, tá ali mesmo. Beleza então. Ah, sem o meu goleiro não. Contra-ataque hein velho, ah Rafinha, sou mais tu mano, sou mais tu velho. Leva na velocidade. Vai ser gol, vai ser gol, de certeza, de certeza, vamos ver, vamos ver. Boa, haha, de cobrimento hein velho. Grande Rafinha. Tá lá, 2 a 0 velho, vacilar hein, Rafinha não pode robiar não, é contra-ataque. De cobrimento, o goleiro nem, tinha nem como né velho. Ixi, grande gol. Aí sim gente. Tem que ser contra-ataque né cara, os caras a gente tava deixando eles chegando na área então. Tá lá. Olaço, 2 a 0. Boa. Gabriel de novo. Tá lá mano. Derrubaram o Elisa ali, a bola solou pro Gabriel. Gabriel pegou e tá lá mano. Ele de novo. Ele 6 vezes. E tá lá. Gabriel, número 10. Marcando seu sexto gol nessa pré-temporada em 4 jogos hein cara, tá louco. Joga muito. Olha lá. Acabou no jogo já. Beleza galera, terminado o jogo. 3 a 0, Flamengo em cima dos Los Angeles Galaxy. Jogo muito bom hein. Curtindo né galera. Aí sim mano. Flamengo jogando demais. Vamos continuar repetindo o resultado até... Liberta mano. Vamo lá. Pra quando chegar antes na liberta e... Chegar e rebentar com tudo esse time aí. Beleza, tá aí. 163 mil de lucro. Vamo lá. Tá aí o resultado, 3 a 0. Entrevista Flamengo... Após Flamengo, Los Angeles Galaxy né. Grande vitória hoje de Samuel K10. Os seus jogadores parecem respeitá-lo. E os torcedores adoram... Adoram... Diga... Diga-nos qual é o segredo do seu sucesso. Beleza. Nada. Nada podia ser feito sem o apoio da nossa generosa direção. Eles são a base deste clube. Eu sou o melhor treinador que jamais existiu. E o melhor treinador que jamais existirá. Eita. Essa não, essa é pesada. Construímos uma grande equipe que sabe... Como jogar bem... Em conjunto de grandes desafios. Será que a última é bem ou... A última é a primeira cara. Eu vou na última, vai. Bom resultado nesse primeiro jogo, tá. É... Consegui ainda. Surpreendentemente, os seus velhos gastos... Velhos... Gastos clichê. Surtem efeito na comunicação social. A imprensa... Adoram... Os jogadores adoram... Haverá alguma coisa que não consegue fazer. Aí ganha mais 4 do apoio dos torcedores e mais 7 moral de equipe. Eu não preciso, né. A gente tá em 99 já. Beleza, vamos lá então. É... Vamos para a nova época. Os jogadores lá... Não teve hipóteses de... Frente ao Flamengo. Não encontro amigável de pré-temporada. Tu virou no português já, né. Vai falar amigável... Pré-época. Tá louco, hein. Vamos lá então. O jogo contra o Criciúma. Vamos abrir essa primeira rodada do Brasileirão aí, né. E relaxa, galera. O tempo de negociação ainda não chegou, tá. Quando chegar eu vou... Pegar o Musa e o Everton Ribeiro. Que vocês tanto pedem. Beleza, vamos lá então. Vou jogar de vermelho. Não há necessidade de jogar de branco, né. Nunca o Criciúma errar o Menino de 70 aqui é o Leo Moura, né, cara. Tá baixando também. Ele já tá velho já. Vou precisar de um lateral direito também, velho. Beleza, eu vou... Deixa eu ver. América, África... América, África... Ásia da Europa, Espanha... Itália... Vamos mandar pra América, velho, vai. Vou mandar aqui, ó. Na posição... Posição... DD. Defensou direito ou lateral direito? Defensou lateral direito, isso. Pesquisa rápida, não. Uma... Pesquisa... Afundo, né. Isso. Ike Dema, né. Pode mandar. Tinha um... Um lateral direito que era bom pra caramba, que jogava da Inglaterra. Um dele era Chambers. Agora ela queria ir uma vez pra... Jogar no Flamengo, né. Muito tempo atrás que eu não comecei a jogar o Madu Carreira. Foi o único Madu Carreira que eu joguei aqui no Fifa. Foi com o Flamengo, né. Também contratei o Chambers. Só que ele era da Inglaterra. Não era da América, não, velho. Eita. Olha o tempo que eu não tinha visto isso. Isaac Amar pela direita. Através dos ataques. Quando pressionado, não hesito em colocar uma bola longa. Lá na frente. Ó, estudando bem o jogo do... Do... Do Criciúma. Então, vamos lá então, velho. Começar com vitória. Pelo amor de Deus. Vamos começar com vitória, né, velho. Ixi. Partiu, então. Primeiro rodado do Brasileirão. Criciúma, velho. As equipas começam a ganhar embalagem neste campeonato. E hoje temos um jogo onde se espera futebol rápido e emotivo. E eles têm todas as condições para proporcionarem um bom espetáculo. Uma vez que ainda estão na fase inicial da época. Estão frescos. Estamos frescos, mano. Isso aí. Isso, grande narrador. Vamos lá, então, velho. A charrafinha. Só bater, mané. Oh! Boa, boa. Grande jogada, hein, velho. Boa. Grande. Só fazer, moleque. Grande. Grande. Ha, 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 ha. Que bug é muito bom, velho. Quando ele pega a velocidade assim, não tem ninguém. Pare, velho. Não tem muita velocidade, mas quando pega também. Que insegura, velho. Grande passa do Diego Barcelos também. Grande achado, velho. E tá lá. Fazendo o seu primeiro gol no Brasileirão. Estreano. Estreano. É... Estreano gol, né, velho. Estreano de gols. Estreano de gols. Estreano de gols. Estreano de gols, velho. Brasileirão, hein. Uma camisa do Flamengo. Kimburgo. Olha, que isso. E de nada. De primeira? Fabinho. Boa. Vai fazer, moleque. Noooosh. Como que não foi, velho? Caraca, nós somos muito colados, cara. Ah, isso é um golaço, hein, velho. Ah, que míssil do Gabriel, velho. Que míssil, na moral. E o narrador falou que nem que se ele voasse o goleiro chegando na bola, velho. Caraca, eu bati colocado ainda, hein. Ele de novo. Ah. Acabou o primeiro tempo. E o peso dele também não é nada fácil, hein, velho. Vamos lá. Não foi nada, hein, velho. Só vai, filho. Só vai. Ah. Ficou feio. Ixi. Falta solada. Falada de treza. Vou começar de novo, velho. Vamos fazer gol de falta de novo, mano. Desgosta, mano. Fazer gol de falta. Boa, Felipe. Isso aí, mano. Grande. Não. Que isso? Maluco. Quase tomei, velho. Cadê um erro, meu, velho. Então, velho. Vai então, velho. Vai então, velho. Ah, mano. Tipo tinha ido, velho. Chicão, vai. Mas tu... Ah. Boa. Vai fazer. Vai fazer, moleque. Errou. Isolou, pela verdade. Corrente ao poste. O campo está bastante traiçoeiro porque está molhado. Pensei a casa disso mesmo. Não, mas aí, me irei pro lado errado, cara. Dá pra terminar do lado direito, né? Eu não sei se eu gostaria de pegar, sei lá. É muito difícil fazer gol aqui mesmo, batendo colocado, velho. Um gol. Passou. Vai fazer, moleque. Ah, ia ser um grande gol, velho. Caraca, gente. Acabou no jogo já, mano. Não teve muito momento, né? Mas... Foi difícil, velho. Ó. Ah, que bom. Boa. Terminou. Ficou por 1 a 0 mesmo, mas... O jogo foi bom, velho. Gostei. Ficou muito empacado, mano. Um gol do Kinnibug, mesmo as 13 minutos. Nada fácil, né? Mas vamos lá. Próximo jogo aí. Então vamos fora de casa. E aí? Vitória ganha de 2 a 0. Vasco ganha de 2 a 0 também. Tacho Paranense aí de 3 a 0. Santos. Português ganha de 5 a 1 Internacional. Curitiba ganha de 6 a 4, velho, de São Paulo. Tacho Mineiro ganha de 3 a 3, mano. Botafogo ganha de 4 a 1 do Cruzeiro. Fora de casa. Já começou o Cruzeiro a perder, né, velho. Grande apoio dos torcedores. Departamento RP. São Malca 10. O apoio dos torcedores ao nosso clube tem sido verdadeiramente incrível. Temos que rentabilizar essa situação. Seremos idiotas se deixássemos escapar a oportunidade tão boa. Devíamos começar a cobrar aos utilizados o acesso a algum conteúdo prêmio do nosso site. A terceira opção é os novos adeptos podem ser bastante voláteis. Por agora, vamos... Vamos ver se eles ainda estão dentro de alguns meses. Essa última resposta não entendi não, né, velho. Ah, vamos com a segunda, velho. Não tô ligado, velho, isso daí. Eu ganhei com 40 mil, mas... Pera aí. É criada a sessão só para VIP do Flamengo no nosso site. Publicitada como um serviço de conteúdo prêmio por uma pequena mensalidade. A reação no site é, de maneira geral, negativa. Uma vez os serviços facultados são basicamente desinteressantes. Mano, é ruim de português e portugal tu vê palavras que tu nem existe ali, ó. Muito estranho. Mas aí, perdi menos 6 de malados adeptos, cara. Ah, não sei o que eles querem, velho. Oxi. Tem que fazer um negócio legal ali... Aí vou dar uma resposta dura, não sei. Mas vamos lá então, último jogo do vídeo aí. Só para a gente... A gente goste desse brasileirão aí. Jogo contra o Vitória. Vitória também tá na... Libertadores, né. Vai ser bastante difícil jogar contra eles, cara. Caso a gente pegue, né. Porque... Libertadores é outro esquema. Beleza, vamos lá então. Max Biancucci, Renato Cajá. Jogadores de destaque deles aí. Bom demais eles, hein, velho. Ah, Renato Cajá. Só falar. E aí, TheGamer. Tem o Renato Cajá aí. Uh, look, hein, velho. Vamos lá então. Camisa 10 deles. Abrimos a janela com vista para um magnífico cenário. Eu sou o Hélder Conduto e tenho ao meu lado o David Carvalho. Olha, Hélder aí, melhor cenário não poderia existir. Estádio cheio, público vibrante, duas boas equipas, jogadores de classe. Ou seja, David, não falta nada. O estádio vai estar a abarrotar há muito interesse entre os adeptos da casa e os dirigentes estão a esfregar as mãos, né. É que vem aí uma ótima receita, não é? Hum, isso aí. Vamos lá então, nossa primeira partida em casa no Brasileirão. Let's go, mano. Grande jogo aí contra o Vitória. Vitória que foi em segunda, né, velho, na tabela na temporada passada. Na classificação do Brasileirão. É um dela tanto trabalho em confronto direto, né. Mas... Vamos lá. Nunca se sabe, né. Futebol hoje em dia... Ah... Isolei. Futebol hoje em dia tudo pode acontecer, mano. Vamos lá então. Aqui mesmo, Kenneburg. Quase. Tá bom, tá bom. Nossa, filho, tá na cara do Vitor Cáceri, velho. Caraca. Nossa, que isso, mano. Não tinha nem como, parece gol. Só teu cover aí bateu? Vai tocar já. 1x0 o gol de cara. Não tinha nem como, velho. Poxa. Inclusive, impossível, mano. Tá lá, 1x0 o gol de cara. E o Barcelos vai fazer. Boa! Os caras fazem também, a gente faz, velho. Olha lá, mano. Diego Barcelos, passe de quem? Nem lembro, viu, foi? Isso foi do Gabriel do Quineburg. Do Quineburg. Não, Gabriel. Olha lá. Grande gol. Grande passe. O cara mal fizeram o gol. Já empatamos, já. Aí sim, hein. E esse é o Flamengo, velho. 1x1. Gabriel. Ah, mano. Que isso. Parece que eu não bate com as dois. Parece que ele bate pior, velho. Ua. Ua, isso aí, Gabriel. Só vai, filho. Só vai, filho. Agora faz, hein. Nossa, esse goleiro é muito chato, mano. Já fica certinho na bola, velho. Vamo lá, velho. Ah, velho. Não dá. Ah, velho. Muito forte. Boa. Aqui mesmo. Atrave, velho. Como sempre, né, velho. É o contra-ataque, velho. É o contra-ataque. Inburgo. Nossa, mano. Aqui para desolar, velho. Acabou de entrar o Diney. Vai sair, já. Ah, velho. O goleiro eficiente sempre tem que ficar lá, já, mano. Fica raiva. A segura é pequena. Vai, Gabriel. Gabriel. Não de grama, velho. O zagueiro desgraçado, mano. Que isso? Ah, não foi falta. Tá bom. Vai. Vai aqui no bug. No finalzinho, cara. Boa. Foi na sorte também, velho. Cagadão. Olha só. O Gabriel foi parado ali, cara. Mas tá lá. Agora posso respirar, né, velho. Grande gol. 2 a 1 no finalzinho, mano. Caraca. Oh, timezinho chato essa vitória, velho. Boa. Boa. Terminou. Ai, é. Olha lá. 2 a 1. Grande jogo, hein. Boa, olha o Moura. Isso aí, time. Boa, 322 mil de lucro, mané. Caraca. Imagina só aumentar o... O preço do... Dos ingressos, né, cara. Vai ficar muito louco. Tá aí, o... Sashmarinense ganha de 2 a 0 do Ponte Preta fora de casa. O Corinthians ganha de 2 a 0 do Santos. Internacional gol de 5 a 1. Botafogo. Bahia ganha de 2 a 0 do Cruzeiro. E São Paulo ganha de 3 a 1 do Atlético Mineiro. Beleza. Caraca, jogo de 4 a 4 dias, cara. É isso mesmo que eu tô vendo? Aí não, né, máquina. Esse me... Esse me ferra assim. Ó, tamo... Ahn... Em quinto, né. Subimos pra quinto. Estamos com 6 pontos. Caraca, mano. Graças ao gol do Kinnberg no finalzinho. Que sufocas, velho. A bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe deixar o seu like e seu favorito, mano. E queria mandar um salve aí pro Playgames RJ, Craftgames BR e o Mizutio Zil. Que eles pediram aí já faz tempo, já. E esqueci de... De mandar salve pra eles, mano. Mas tá aí. Se você quiser salve é só comentar aí. E é nóis. Beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça de se inscrever nos canais parceiros também que estão na descrição. E é nóis. Fui. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.